Hoje estamos aqui no estúdio da aulas online com um convidado muito especial que é Beleza Emissão! O grande homem que está fazendo muito sucesso no YouTube, na internet Se fosse no meu canal, sabes o que eu diria? Olá Beleza Emissão, tudo bem? Eu também estou ótimo, seja bem-vindo a este vídeo Mas como estou no teu canal, meu amigo, vou dizer olá com toda a educação Como um youtuber aqui em Moçambique, possa render e a pessoa pode alcançar um patamar Invejável trabalhando só no YouTube É assim, o YouTube é lucrativo, tanto em Moçambique quanto fora, entende? Existem aqui questões um bocadinho mais técnicas que tem a ver com a questão do custo por clique Que conteúdo ajudou a alavancar significativamente o teu canal? Definitivamente a nova lei de Xang O Manuel Xang foi uma chave forte para a abertura de novos públicos Então Xang descontou alguns dólares A qualquer momento poderia perder o nosso braço Sim, eu vejo futuramente ter que responder por alguns processos Uma questão que as pessoas têm sobre ti Qual é o nível acadêmico deste profissional? Qual é o nível acadêmico? Afinal, ele estudou o que? Estudou direito? Estudou literatura? Estudou? Já ouviu falar de preguiça? Já? Eu não estudei O que eu não fiz foi deixar de estudar Eu não parei de estudar Eu não sou formato, mas eu estudo todos os dias Eu investigo todos os dias Eu vim aqui vir estudar É assim como eu estudo Quando a internet não me consegue dar o que eu preciso Eu procuro pessoas que entendem da matéria E vou Que medo você tem? Não tem algum medo de surgir um concorrente muito forte Capaz de derubar Que de repente já não estamos Não Ninguém vai me derubar nunca É assim Sabes, o que eu quero fazer É uma coisa que eu sempre disse Eu saí da televisão E eu disse Eu não volto para a televisão Porque a televisão empobrece pessoas Eu não volto para a televisão